E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a sincronizar o aplicativo Strava com a Mi Band de vocês. Pode ser a 5, a 4, a 3, todas essas. É super simples, você vai sincronizar o Strava com a sua Mi Band para todas as suas atividades físicas. Que você utilizar o GPS, ele sincroniza com o aplicativo Strava, é muito fácil. É só conferir aí o tutorial agora. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands. Lá você encontra as melhores pulseiras para a Mi Band 5, 4, a 3 e até a 2. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone, com os melhores preços e a melhor qualidade. O link está na descrição, é só comprar a sua. Então galera, eu estou com todas as Mi Band aqui, a 5, a 3, a 4, todas essas que eu tenho aqui. E vou mostrar para vocês como que faz, é super simples. Eu vou colocar a tela aqui do Android, para vocês verem como que a gente vai sincronizar isso. Pelo aplicativo Mi Fit não é possível. O que vocês vão ter que fazer primeiramente? Vocês vão ter que, por exemplo, se a Mi Band de vocês estiver sincronizada com o aplicativo Mi Fit, vocês vão desemparelhar ela, vai tirar do aplicativo Mi Fit, vai baixar o aplicativo Zap, que faz o monitoramento dos relógios da Amazfit. Eu vou deixar o link do download da descrição, ele é igualzinho ao Mi Fit, esse aplicativo super parecido. Mas aí você vai sincronizar a sua pulseira. Qualquer Mi Band que vocês tiverem vai funcionar nesse aplicativo Zap. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar. No caso, eu emparelhei a Mi Band 3. A minha Mi Band 5 está no Mi Fit, a Mi Band 4 está no Mi Fit da minha esposa e a Mi Band 3 eu não estava usando. E eu só peguei ela aqui para fazer esse tutorial, mas não tem nenhum problema, qualquer Mi Band vai funcionar. E aqui, dentro do aplicativo do Amazfit Zap, né? O que a gente vai fazer? Vamos lá em perfil. Primeiramente, a primeira vez que vocês utilizarem esse app, é igualzinho ao Mi Fit. Vocês precisam fazer o seu cadastro, ele vai pedir para sincronizar o relógio e vocês sincronizam do jeito que é no Mi Fit. É igual. E aqui, ele é até super parecido com o Mi Fit. Só muda um pouquinho a cara dele, mas é bem parecido. Para a gente sincronizar com o Strava é super simples. A gente vai ver aqui em adicionar contas. E aqui, tem até o Google Fit, o WeChat, o Strava e o Relief. Esse Strava e o Relief são de monitoramento de exercícios físicos via GPS. O Strava é o mais famoso de todos, mas também dá para você conectar esse Relief aqui. Aqui, o Strava, é só você clicar em cima. Daí, você precisa ter uma conta no Strava, né? Provavelmente, você vai ter, se você estiver procurando esse tutorial. É só você fazer o login aqui no Strava. Vou fazer o login aqui rapidinho para vocês e vou mostrar já. Daí, depois que você fez o login aqui, ele pergunta se você quer que autoriza o aplicativo Zap. A se conectar o Strava, você tem que autorizar, né? Para ele poder fazer essa sincronização entre os exercícios. No caso, como que vai funcionar? Cliquei aqui em autorizar. Como que vai funcionar? Quando você pegar a sua Mi Band 5, 4 e sair na rua e fazer um monitoramento da sua corrida via GPS, levando o celular, depois que você finalizar o exercício, essa corrida vai lá para o Strava. E aí, que é legal. Eu utilizo muito o aplicativo Strava. Eu corro bastante. E isso é super interessante. Antigamente, não tinha essa opção e agora tem. Aqui, prontinho. Está conectado ao Strava. Agora, em todas as corridas que você fizer, ele vai já colocar diretamente no aplicativo Strava. E, dessa forma, sincroniza. Vai ficar lá os seus troféus. Bem legal isso. É super simples. E, resumindo, pelo aplicativo Mi Fit, não é possível. Você tem que desemparelhar a sua Mi Band do aplicativo Mi Fit. Fazer a sincronia dela com o aplicativo Zep, que é quase igual ao aplicativo Mi Fit. Muda quase nada. É da mesma produtora, né? A Home. Você, fazendo a sincronia no aplicativo Zep, você vai ter a possibilidade de sincronizar com o aplicativo Strava. E, dessa forma, sincronizar suas corridas com o GPS de forma muito fácil entre os dois aplicativos. Essa era uma dúvida pedida demais aqui no canal, desde a Mi Band 2. Eu vou falar para vocês. O canal aqui tem mais de três anos. Esses três anos eu falo sobre Mi Band aqui. E o pessoal me pergunta isso todo esse tempo. E agora eu tenho a solução para vocês. Dá até um alívio aqui de trazer a solução para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É bem simples mesmo. É só fazer aí a configuração no aplicativo Zep. E você vai conseguir utilizar o Strava para fazer ciclismo, para fazer corridas de forma bem simples e rápida. Tá bom? E se fica alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal que eu dou várias dicas sobre Smartbands, Smartwatches da Xiaomi, da Huawei, de várias marcas e tudo mais. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo. Valeu por ter assistido e fui!